E aí, ele botou... é, ST9, o helicóptero. Ramando tudo, irmão. É rápido isso aí, rápido. A coisa que eu reparei é que vocês repararam. O risco da casa dele é que a gente tem que entrar atrás. E a gente tem que ter que ter errado. No 2000 ao 13º, esse plano. Não viu o vídeo lá atrás, entendeu? E o carro ali, eu fiz o óbvio da casa. Mas teu marido não tomou do outro. Estou batando com a roda, vai pra mim, vai proxinhar, cara. Eu estou batendo, ele entrou? Aí, eu estou batendo o roda. Bora, bora, bora. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá